Estava eu com o falecido Franco Vamos fazer uma música Olha Pô, Jorge, pediram pra fazer uma música Nós vamos estar disputando Um samba Com Aldir Blanc E Que foi pedido pra TV Globo Aqui pode falar tudo, né? Pode, pode Marca tudo Puma Coca-Cola, Pepsi Que maravilha Eu vou me adaptar E aí, meu filho Vamos pra fazer a música No Carnaval Da TV Globo Aí fomos indo e tal Fizemos um samba E tinha que mexer depois no samba Porque, o que aconteceu? A TV Globo gostou do samba Que nós fizemos E queria Uma Uma palavra Que estava no samba Do Aldir Blanc Que era Globeleza Então nós tínhamos que refazer a segunda parte E colocar o Globeleza Falei, Franco Eu não quero fazer isso Não vou fazer Mas é porque eles pediram Porque essa palavra Franco Que troço mais Maluco O Globo Uma marca tão grande Poderosa Misturava Que, porra Globeleza Que troço ruim Não, não quero fazer Pô, negão Pelo amor de Deus Vai dar um dinheiro legal Ainda não estava, não Mas foi assim de madrugada Pô, negão Vai dar um dinheiro bom Não faz isso não Vamos lá, vamos fazer Não, é muito ruim Franco, é ruim É ruim pra caramba É ruim Vamos fazer, negão Porra, o negócio vai ser Realmente Eu acho que hoje são 30 anos Mais ou menos Que a música está lá, né E eu batendo cabeça Que não Imagina Você podia ter sido realmente Cabeça dura Ainda bem que não foi, né Bom, mas ainda bem Que tu tem consciência Que às vezes tu olha pra um troço E acha ruim Mas o resto da humanidade E acha bom, né Eu estou Quer ver outro exemplo É Aí foi que o barraco desabou Ah, não acredito Que tu desacreditou dessa Estou lhe falando Porra Por que que tu desacreditou Nada a ver Com o que eu estava Começando a escrever É Com Se você perceber A letra É singela Mas ela não é qualquer coisinha Não Ontem demorei pra dormir Estava assim, sei lá Meio passional Por dentro Não é um negócio que você fala Toda hora no samba É Entendeu? Meio depressa Se eu tivesse o dom de fugir Pra qualquer lugar Aí tudo bem Mas logo logo assim que puder Vou telefonar Por enquanto está doendo É um papo assim sério E quando a saudade quiser Me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E agora longe de mim Você possa enfim Ter felicidade Nem que faça um tempo ruim É sentir assim Só pela metade Ela conta os negócios Ela fala umas coisinhas assim Que não é Íntimo demais É natural pra mim É E eu tô escrevendo aquilo ali Que eu tô achando Vou chegar Agora eu vou fazer a poesia E tal Aí o parceiro Por conta de De terminar logo a música Por quê? Porque o Exalta Samba Ia gravar Pra gravar uma música Que o Bira Vaipi Tava pedindo E Aí veio com a ideia Dessa Dessa música A parte do refrão Rapidinho Pra fechar logo É pra fechar logo o Samba Pra poder entregar Porque já tava em cima da bucha Pra entregar pra eles E eu não sabia disso Você lá pirando na mente Quando eu escutei Aí foi que o Barraco desabou Falei Pô Eu não falo essas coisas Isso é gíria Isso é gíria Não tem nada a ver não Mas não dava tempo Pra desfazer o negócio Aí mandamos A música foi gravada Explodiu demais Hoje Hoje é o maior elo Que eu tenho Entre o público Pro público mais jovem Né Eu com 72 Vou cantar Qualquer adolescente Essa daí Todo mundo conhece Então Essas coisas Sempre aconteceram comigo Sempre Como é que é pra você Tu gosta de ver Tu prefere Como é que é Por exemplo Tu compôs algo Tu prefere cantar Ou ouvir na voz de alguém Sempre foi ouvir na voz de alguém Sempre foi É Tu disse agora pouco Tu é autor Muito complicado Muito complicado Pra cantar Eu Nem quando começaram Aquelas Nem quando começaram Aquelas secretárias eletrônicas Que tinham no telefone Né Nem ali eu gostava de gravar Porque Eu tenho a voz gutural Falei Agora pro diretor Eu tenho a voz gutural Tem ela pra dentro Sim Mas ela é Como se eu estivesse falando Só aqui pra dentro de mim Entendeu Eu sou intimista mesmo E aí É E aí Eu Eu Quando Quando eu via Aí eu Admirava todo mundo falando Daqui de São Paulo Pra lá Que todo mundo fala com os S's S's Eu acho feião S's É Eu adoro É R O R sai A não ser quando é O Galvão Bueno Mas não é isso Esse é o Kiko chorando Ah é Então Aí eu ficava assim Pô Os caras falam Durante A gente escuta S Os S's R Não sei Quando o pessoal fala Estouro Que eu falo com X Eu falo Pô é isso mesmo Estouro É Estouro Adorava isso E eu nunca ouvia Na minha voz Eu não conseguia ouvir esse Esses S's Eu entendi E aí eu não Não gostava E não queria cantar De jeito nenhum Caraca Por causa de um detalhe Bobo Mas olha Quando é que a chave Virou Na época O Milton Manhãs Fazendo Produzindo O disco Ele já estava Produzindo Já tinha estourado O Almir Gui Neto Fone Quintal Zeca Pagodinho Tudo por ele Então Aí cismou Cismou Que era pra eu Gravar também Eu já tinha saído Do Fundo de Quintal Que Pra mim A minha chancela No meio Adoro chegar pra todo mundo Eu sou um dos fundadores Do Fundo de Quintal Como exportou talento O Fundo de Quintal O tempo todo O tempo inteiro Impressionante As pessoas Até saíram de lá E conseguiam Continuar Tendo 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 nome Hoje Você sabe Disso tudo A história do Fundo de Quintal É muito 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 aberta Muito franca E todo mundo Tem um acesso rápido Pra quem está ali Quem entra E daqui a pouco sai Geralmente consegue Pegar uma estrada bacana O cara estava No Fundo de Quintal Irmão Esse cara veio de onde? Irmão Ele veio do Fundo de Quintal Ah então ele é pica Então ele é bravo É isso aí Mas o que tinha nessa banda Que eles conseguiam trazer Só os talentos mais picas Um dos caras que fundou Foi o Jorge Aragão Tem isso também Então Almir Guineto Então esses caras Sombrinha São muito bravos O Birani Falecido há pouco tempo Bira Presidente Era um negócio ali Nelci Ali Aí o Jorge Aragão sai Alguém Do Que late do Jorge Aragão Precisa substituir Entendi Tá ligado? Aí virou uma cultura Quem me substituiu Foi Arlindo Cruz Caralho Pra tu ter uma ideia Entendi É O Almir Guineto Saiu Fez carreira solo Foi o cara Né Então tudo isso Sempre foi muito respeitado O Sombrinha Quando saiu Juntou com Arlindo E foi embora Isso sempre Ao fundo de quintal Sempre teve essa 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 Tradição É É um negócio gozado Mas não é que Isso estava sendo programado É uma faculdade do samba O bagulho É Quase uma instituição Que ficou E como é que vocês criaram isso? Eu não sei como vocês criaram Foi rapidinho Como é? Nós sempre nunca pensamos No fundo de quintal Como um grupo Sempre nos imaginamos Assim Estado de espírito Ah nós somos assim A gente tá isso aqui É gente É como você falava Eu vi Que as pessoas hoje juntam Pra fazer alguma coisa Porque tão imitando uma outra E tal Mas tem gente que vira referência Eu acho que é o caso Acho não É o caso de vocês aqui De virar uma referência Enquanto podcast E eu ver tanta coisa acontecendo Eu começar a ter pavor De ir pra podcast Porque Estavam me dando Uma outra Uma outra ideia Do que era Porque esse negócio Parece sensacionalista Da parada É Porque alguém ia tentar Falou Que eu só tava cortando O pedaço Do que nós tínhamos falando O pior é que isso É um defeito dos podcasts E até um defeito Que acontece no Flow Porque a gente não tem O controle das pessoas Que pegam o nosso conteúdo Não tem 100% de controle É Porque agora tá tendo Agora tá tendo Aconteceu muito no passado Porque antes a gente não tinha Uma equipe que cuidava Dessa 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 gerência Desse ecossistema É exato Mas é foda Porque qualquer um pode Pegar o conteúdo E cortar do jeito que quiser Colocar o título que quiser A Thammy que quiser Isso que é legal Mas veja bem Eu tô dando Não sei se é um espelho Do que Do que eu tô pensando Se mais pessoas pensam isso Acho que mais pessoas pensam isso Eu acho que sim Eu não vou lá não Porque eu vou falar um negócio Eu não chegar Pra cantar um negócio E sair É uma coisa Agora você chegar E começar a abrir tua vida E começar a falar Das coisas que você quer Começar a ficar solto Sim Aí eu tô à vontade Pra conversar Pô os caras são bacanas Pô Fiquei à vontade Falei tudo que eu tenho vontade E tal E de repente Aí alguém Uma coisa que eu falei Viraliza Errada De jeito negativo Eu falei que era do norte E o cara bota lá no sul E pá Encaixa Você fica assustado Total Isso é a informação Que tava vindo pra mim Falei Pô Não vou sair pra lugar nenhum Não quero falar nada com ninguém Porque Eu entendo Eu entendo E tu não é o único não Rola Rola bastante disso daí Que os caras Ficam com medo É um medo que dá pra entender até É Não é um medo sem legitimação É Você tem razão de ter esse medo Porque é possível acontecer algo assim E novo pra mim né É Eu não sei Pô Ninguém vai querer parar Pra ficar escutando alguém falar Pô Mas tu foi no Três horas Tu foi recentemente Recentemente não Mas tu foi Acho que esse ano Danilo Não foi? O programa Foi Então como é que foi lá? Foi legal? Foi Mas eu também tive Com o pé atrás Entendi Também achando Porque eu tava Eu tinha Muita preocupação Disso aí Porque eu usava Acho que Na agora eu tava falando Com vocês Eu acho aqui É Pô Tanta coisa assim Já saí Tanta coisa esquisita Porque Não Parece que não fazia parte Da minha profissão Não fazia parte Do que eu Vivo Que é fazer música Né É pegar o Jorge Pra poder Pô Teve uma época Que era Era pegadinha Né Vamos assustar o cara Que é pra todo mundo Ficar no Brasil Ficar rindo da cara dele Fizeram bastante Nesse programa de TV É Acordar o cara dormindo De manhã Então eu falei Pô não vou Eu não vou Eu não quero fazer parte disso Eu acho que não tem necessidade Eu acho que Eu tô fazendo samba Não tô fazendo gracinha Pro povo Pro Brasil inteiro ver Né É Ficar rindo da minha cara Sem necessidade Daquilo ali Me assustar Pra eu ficar Pra poder Virar piada Pros outros Aí Isso sempre me afastou Agora Saber Por exemplo O pessoal vai prestar atenção No que alguém Tá conversando Tá falando ali Eu achava isso aí Meio louco Falei Pô não é possível Possível de acontecer Né Se tivesse uma música Se tivesse aparecendo As meninas dançando E tal Não sei o que Os cara não liga Que tem gente Que é E aqui com Respeito todo Mas assim Tem uns caras Que são geniais No que eles fazem E eles querem Gostariam de fazer Só o que eles fazem mesmo O cara é É o que ele Ele nasceu Pra aquela porra Porra Tu nasceu Tu tava falando Tu nasceu No dia do aniversário Do Rio de Janeiro Numa segunda-feira De carnaval Porra Tu nasceu pra isso Né Numa segunda-feira Numa segunda-feira Numa segunda-feira Tchau 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 Tchau